Continuamos aqui no nosso salão Feitiços de Beleza. Já fizemos as chiquinhas, agora vamos fazer a maquiagem da nossa boneca. E agora é que vem aquele detalhe especial. Desde 2010 eu idealizei esta caixinha aqui, o kit olhos e bocas. Aqui dentro tem sete modelos de olhos dispostos em quatro tamanhos e dois modelos de boquinha. Gente, é maravilhoso usar essas pecinhas que são feitas de acrílico e muito bem desenhadas. Bom, nós vamos começar no salão de hoje pintando uma carinha folk, onde nós trabalhamos só com três cores. Com o preto, com o marrom e com o branco. Não se preocupem, vamos também, usando essas mesmas pecinhas, fazer os olhos coloridos. Então, nós vamos ter duas belas. Uma com a pintura folk e a outra com a pintura colorida. Então, vamos lá? Nós vamos pegar aqui, nós vamos tirar uma pecinha. Vamos escolher a pecinha de número um, onde os olhos são ovais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma canetinha Micron 005 ou 01 para fazer este contorno. Lembrando aqui que nós podemos usar também uma lapiseira de ponta bem fininha, para que esse risco seja bem traçado. Ah, mas um detalhe. A gente olha pra nossa boneca e pensa, onde vai ser colocado os olhos? Então, nós temos uma reguinha muito boa de usar. A gente vem aqui e marca qual vai ser a distância dos nossos olhos. Aí, a gente pega a canetinha preta. Olha aqui. Hum, vou querer uma distância aqui. Um e meio, um e meio. Deixa eu ver se ficou bom. Hum, então nós temos esses dois pontinhos que vão ser o guia do nosso desenho. Bom, vamos escolher. Podemos escolher, são quatro tamanhos. Deixa eu ver. Olho grande. Deixa eu ver qual que vai ficar mais bonitinho. Bom, não vou começar hoje com um olho tão grande. Vamos pegar este tamanho aqui. Pegando como guia o centro de nossa bolinha, a gente vem com a caneta. Olha como é a pecinha. A gente vem, posiciona essa pecinha aqui e faz bem firme. Você faz o contorno. Olha lá. O pontinho da nossa marca ficou no centro. A gente vem com a mesma pecinha e faz a mesma coisa aqui, ó. Olha só. Olha lá. Olha ali. Bom, já temos os olhos prontos. Essas pecinhas, elas são utilizadas pra fazer o contorno dos nossos olhos e das boquinhas de nossas bonecas. E elas são maravilhosas. Bom, já traçamos com uma canetinha o contorno dos nossos olhos. Agora, vou escolher esta boquinha. Para traçar a boquinha, olha só, gente, espia como essa pecinha é especial. Um detalhe importante na pintura de nossas bonecas. Eu gosto de fazer, de explicar pra você como eu faço. Então, eu vou dar uma dica muito importante para o semblante de sua boneca. Procure nunca pintar a boca com uma caneta preta. Eu gosto muito de usar marrom. Você pode usar até uma vermelha. Mas, experimente fazer esse teste. Não pinte mais a boquinha de suas bonecas usando uma caneta preta. Então, vamos lá? É, vamos escolher a boquinha. Aqui, a gente vai escolher cada boneca. Olha a turma que tá ali atrás de mim. Cada boneca tem um sorriso, tem um olhar, né? E isso depende muito do gosto. Então, nós vamos centralizar aqui, ó. E pra essa boneca, nós vamos segurar bem firmes. E vamos traçar daqui até aqui. E nós fizemos o quê? Traçamos uma boca bem grande. Certo? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos fazer os risquinhos aqui. Então, já traçamos o contorno. Para fazer a sobrancelha, a gente também pode usar essas pecinhas. Ou fazer a mão livre. Hoje, eu vou fazer a mão livre. E quando eu for mostrar o kit Olhos e Bocas 2, porque a coleção é o 1, o 2 e o 3. O 2, ele é excelente pra fazer contorno de sobrancelhas. Bom, fazendo uma sobrancelha à mão livre, eu marco um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E pra essa sobrancelha, eu vou dar uma puxadinha pra cá. E uma puxadinha pra cá. E aproveita esse pontinho e faz assim, olha, como se fosse uma sobrancelha de rena. Por isso que é importante que a caneta tenha uma pontinha bem fina. Eu gosto de fazer esses tracinhos aqui. São apenas detalhes, né? Olha só que beleza. Ficou muito legal. Bom, então, essas peças é pra gente fazer o contorno dos olhos e da boca. Pode fazer do nariz também. Mas eu gosto muito, na pintura folk, de fazer um tracinho no nariz. Ok. Agora, o próximo passo vai ser dar uma corzinha nessas bochechas. Para fazer as bochechas, uma técnica muito simples e que geralmente a pessoa não erra, em vez de usar uma tinta, um brush, né, com uma tinta, a gente vai usar o blush. E eu gosto muito de usar o cotonete. É uma técnica bem simples. Então, você tem que escolher uma cor meio nude. Não pode ser um rosa pink, porque a boneca no folk merece essas cores mais nudes, né? Digamos assim. Então, a gente começa e vai abrindo. Abrindo, a gente começa com o cotonete e vai abrindo essa bochecha, ó. Vai abrindo. Isso aqui depois também desbota, porque um pouco do pozinho que cai, desbota. E costuma dar um efeito muito bonito. Então, a gente vai ali, pega mais um pouquinho. Então, olha lá. Começa com uma bolinha e vai abrindo, ó. Aquela ali ficou mais forte. Então, nós temos que fazer, temos que fazer os dois lados ficar bem igual. Vamos agora começar o preenchimento do olhinho. Vamos pegar a tinta. Lembre-se que a gente tem sempre que colocar a tinta fora do vidrinho, porque senão ela fica muito ressecada. E nesse momento aqui, para preencher os olhos, é importante que essa tinta esteja com uma fluidez necessária. Porque se ela estiver muito ressecada, nós não vamos ter um bom trabalho. Porque a tinta vai ficar craquelada dentro dos olhos da nossa boneca. Esse pincel que eu estou usando é um pincel de ponta, porque tem uma pontinha bem macia. Então, com a mão bem firme. Bom, a gente começa com os olhos de uma maneira mais simples, porque pintar os olhos coloridos requer que você tenha um pouquinho mais de experiência para segurar o pincel. É por isso que a gente vai começar por essa pintura, que é um pouquinho mais simples. Vamos passar agora para o outro lado. Depois, a gente vai dar um retoque. Ok. Ah, aqui um detalhe. A gente podia ter feito os cílios antes, né? Porque a caneta Micron, ela é uma caneta nanquim. Então, quando você for usar a Micron, se a Micron encostar na tinta molhada, ou mesmo neste pó, ela pode entupir a pontinha e você perde a sua caneta. Mas, vamos lá desenhar os cílios. Por isso que é muito importante a gente ter a mão bem firme para fazer os cílios. E são vários, vários desenhos que você pode escolher, né? Aqui, por exemplo, eu vou fazer os cílios só na parte de baixo. Este vai ser o nosso modelinho. Bom, agora, nós vamos ter que esperar um pouquinho para secar. Eu gosto muito de fazer três bolinhas iluminando aqui, mas existem vários outros desenhos. Aliás, no Kit Olhos e Bocas 1, nós temos 138 carinhas desenhadas para você se inspirar. Então, agora que já está sequinho, nós vamos fazer o branquinho dos nossos olhos. É importante que o preto esteja bem sequinho. E você deve estar perguntando, mas o que será que ela está usando para fazer aquelas bolinhas? Você pode usar um molhador que vende no mercado, mas eu gosto muito dessas pecinhas. Isso aqui são brushes. É só você pedir para o seu dentista que ele vai conseguir um para você. Vamos continuar aqui. Olha. Olha só. Então, aqui nós temos a carinha de nossa bela. Olha, cada uma tem um charme especial. Vamos pegar a bonha emprestada. E olha só. Sempre tem uma graça. E lembrando que uma bonequinha nunca vai ficar igual a outra. E aí? Vocês gostaram? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto